e sabe aquelas receitinha do tempo da vovó gente hoje eu vou fazer um biscoito do tempo da minha avó que ela fazia para gente pipoca maluca vocês já ouviram falar é muito simples muito fácil e muito gostoso gente a minha avó fazia quando a gente era pequena e eu esses dias lembrei falei assim por que não fazer e ensinar o pipoca maluca que é tão fácil tão gostoso aqui em casa pelo menos o meu filho adora então eu vou ensinar para vocês hoje o biscoito pipoca maluca nós vamos usar duas xícaras e meia de polvilho azedo as minhas xícaras aqui gente são de 200 ml meio copo de óleo e um copo de leite esses copos aqui são aqueles copos de requeijão um ovo e sal a gosto só isso que a gente vai usar a gente para fazer a nossa pipoca maluca e nós vamos colocar para ferver e o leite gente ele é bem simples bem simples mesmo e bem gostoso e o meio copo de óleo e também vamos acrescentar o sal e agora a gente vai deixar ferver enquanto isso eu te convido a se inscrever no canal e me acompanhar meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos e não só mostro o dia a dia aqui coisas daqui mas também receitas que eu tenho certeza que você vai gostar então faça um tour pelo canal tem muita receita gostosa e também gente todo dia 30 de todos os meses eu faço um sorteio de 100 dólares 100 dólares para ajudar um pouquinho aí no final do mês então 100 dólares na live ao vivo às 8 horas da noite para dois ganhadores quem sabe o próximo vai ser você basta estar ao vivo todo dia 30 às 8 horas da noite e boa sorte para você então agora a gente vai deixar esse leite com óleo ferver para a gente começar a fazer o nosso pipoca maluca com a mistura do leite e o óleo já fervido gente a gente vai misturar no nosso polvilho e vamos mexer bem misturado vamos começar a mexer e vamos misturar bem rápido gente esse biscoitinho é bem daquele do tempo da avó tá então é coisa simples mas muito gostosa então é só misturar gente assim bem rápido para dar uma mornada e a gente vai acrescentar o ovo o sal gente também é a gosto tá eu usei meia colherzinha de chá então aqui só misturar vamos acrescentar o ovo e aí a gente minha avó fazer isso pro café da tarde e era tão bom tão bom gente então e vamos acrescentar o ovo e eu sentar o ovo aqui continua mexendo gente bem rápido Ó, bem aqui mesmo. Só misturar mesmo, gente, bem misturado, ó. Pronto, esse aqui é o ponto mesmo, é só misturar. Agora, nós vamos usar forminhas de empada, gente. Gente, vocês vão untar forminha de empada. Aqui eu já tenho as minhas forminhas já, todas untadas, ó. Vocês vão untar com óleo e nós vamos pingar um pouquinho dessa massa em cada forminha. Não precisa ser muito, tá, gente? Gente, ó, é uma colher mesmo. Rende bastante, viu, gente? Rende bastante. É só pingar nas forminhas. Aqui eu tô usando uma colher, tá dando pra vocês verem, né? Não precisa nivelar direitinho pra ficar certinho, tá, gente? É só mesmo desse jeito, ó. Pingou e vó. Gente, esse biscoitinho no café da tarde ou de manhã é bom. É bom, gente. Gente, todas as receitas de vó, do tempo de vó, é boa, não é? Ainda mais se for receita simples, gente. Quanto mais simples, antigamente, que não tinha tanta coisa artificial, né? Era melhor. Então, gente, ó. Olha que biscoitinho fácil. Fácil, rápido e todo mundo tem polvilho em casa, gente. Qual a casa que não tem polvilho? Fala pra mim, gente. Então, ó. Desse jeitinho. E você, quer que eu faça uma das receitas que você tem, que você acha muito boa, gente? Manda pra mim. Eu vou adorar fazer sua receita aqui no canal. É só você entrar em contato comigo lá no e-mail, 13minutos, vidanosestadosunidos, arroba gmail.com Ou me manda lá no Instagram, no direct no Instagram. Eu vou adorar fazer sua receita, testar e se ela for boa, mas boa, gente. Tem que ser muito bom, muito bom. Eu vou fazer ela aqui no canal. Manda pra mim. Então, nós vamos levar agora as nossas pipoca maluca, forno pré-aquecido a 180 graus, uns 40 a 45 minutos, gente. Então, bora lá colocar as nossas pipoca pra saltitar. Forno a 180 graus por uns 30 a 35 minutinhos, gente. Vamos lá. Só isso. Enquanto isso, vou passar uma cevadinha, né, gente? Que a gente merece. E você aí, passa um cafezinho pra vocês comerem com a pipoca maluca, gente. Porque é bom, viu? Olha, gente. Oh, coisa boa, gente. Quadrozinho de pano. Isso que é coisa boa, gente. Coisa boa, olha só. Então, agora é só tirar a nossa pipoca maluca do forno. E olha só, gente. Que coisa linda, gente. Olha essas pipoca, gente. Ó. Só tirar, gente. Olha. Olha que coisa maravilhosa. Gotosa, gente. Gente, não é bom não, viu? Não é bom não, gente. Gente, é muito bom, muito bom, gente. Pipoca maluca. Faz aí, gente. Faz aí, vocês vão ver sucesso que vocês vão fazer com a família, gente. Oi, gente. Receita de vó. Receita antiga. Não tem como dar errado, não, gente. Só tem que dar certo. Coisa boa. Tá quente, viu? Tá quente, gente. Mas olhem só que delícia. Olha só, gente. Olha. Pipoca maluca. Gente, vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer porque a coisa é boa. Vou partir um aqui que tá quente, queimando a mão. Mas... Mas... Vamos lá, gente. Olha. Olha isso, gente. Olha isso. Tá vendo por quê? Tá vendo por quê? Porque a coisa é boa, gente. Receita de vó. E com um cafezinho. Cafezinho aí pra vocês, né, gente? Aqui pra mim é uma cevada. Olha só, gente. Tem coisa melhor, não. Gostaram, gente? Gostaram dessa receita? Pipoca maluca. Fácil, né? Então, fazem aí. Me deixa saber no comentário se vocês gostaram. Eu vou adorar saber a sua opinião. Pipoca maluca. Aí, faz aí. Tenho certeza que vocês vão fazer o maior sucesso. É muito bom, muito bom, gente. É muito bom, gente. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo a todos e fiquem com Deus.